Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando. Mais uma noite na nossa querida Fortaleza e a gente vê alguns prédios iluminados, como esse aqui na direita, olha só que bonito. Esse é o BS Design, o BS Par, do Beto Sturrock. E é muito bonito aí essa iluminação que fica o ano inteiro, gente. Não é só no Natal, não. O Beto deixa essas luzes aí e dá um tom diferente, de beleza. Bonito demais, embeleza mais ainda a nossa cidade com essas luzes aí do BS Par. Então a gente vai aqui na Desembargador Moreira, nesse momento, vendo a movimentação da cidade nesse dia de hoje. E resolvi ligar a câmera aí, para a gente ter aí um vídeo noturno, para que possamos atualizar, mostrar para todos vocês, como é que anda a nossa cidade nesses dias que antecede aí, né? As festividades natalinas. É cedo ainda, nós ainda não chegamos ao mês de dezembro, mas já existe aí muitas luzes na cidade. E com certeza vai se intensificar mais ainda essa decoração natalina, quando entrarmos aí no mês de dezembro. Estamos nesse ponto aqui, para quem conhece, na esquerda é aquela praça do Boxe, e iremos seguir direto aqui na Desembargador Moreira. Iremos cruzar agora a Padre Antônio Tomás, ou Padre Valdivino. Não confundo essas ruas sempre, gente. Nós estamos cruzando ela aqui, e a gente vai vendo realmente a iluminação da nossa cidade nesse dia de hoje. Uma movimentação normal para o horário, né? São 19 horas, chegando aí às 19 horas, e estamos em uma movimentação normal para esse dia maravilhoso que passamos aí, chegamos na noite, e aí estamos indo aí para o descanso. e assim será, se o Senhor nos permitir. Alguma iluminação de um lado, de outro, decoração natalina, e a gente vai deixando realmente esse registro aqui, o sinal está fechando, mas deu tempo da gente passar, e vamos seguindo aí nessa Desembargador Moreira, que a gente tem mostrado muitas avenidas durante o dia. Nós estamos sentindo Praia Sertão, para você se localizar onde realmente estamos. Na nossa direita aí é a Praça da Imprensa, logo mais aí na frente, existe um mercadinho japonês na nossa direita aqui, e essa avenida que iremos cruzar é exatamente a Antônio Salles. Nós iremos fazer um retorno logo mais aí na frente, pela Praça da Imprensa, para seguirmos aí realmente pela Antônio Salles. A gente vê que tem uma movimentação grande aqui na Antônio Salles, e a gente vai para o meio dessa movuca aí, e seguir aí em direção ao bairro Guararapes. E a gente sempre começa, quando tem um deslocamento, a gente sempre começa pelo bairro Guararapes, na maioria das vezes, os nossos vídeos de Fortaleza, e também a gente termina os vídeos chegando ali no bairro Guararapes, como sempre. Isso não quer dizer que sejam totalmente parecidos os vídeos, porque muda o trajeto, muda o horário, muda um pouco aí da configuração da cidade a cada momento. Aqui na direita realmente a Praça da Imprensa, bem escuro por aqui, olha só, a iluminação aqui muito precária, e a gente vai vendo nesse ponto, precisa ser mais iluminado ali onde a gente acabou de passar, né? Acho que falta luzes ali em alguns postes, dois, três, e tem aquela escuridão logo mais ali atrás. Vamos pegar na direita aqui, a gente vê que tem uma obra aqui, o pessoal trabalhando, e aqui também muito escuro, olha só quanta escuridão nesse ponto aqui da Praça da Imprensa. Nos dois lados, gente, é uma escuridão danada, isso não é bom, isso é muito ruim para aquelas pessoas como esse aí, que está andando a pé, né, o pedestre aí, que queira ou que não queira, tem um risco enorme em andar nessa escuridão. Estamos realmente aqui acessando o Antônio Salles, eu estou parado bem no meio da via dos ônibus, gente, se for o caso, eu irei dar uma ré aqui, mas não vem ninguém no momento, não vem nenhum ônibus, nenhum táxi, no momento, é porque é livre essa via que eu estou em cima dela agora para entrar no Antônio Salles, agora deu, agora está vindo um ônibus ali atrás, e com certeza ele irá passar por nós. Então, aquela caixa d'água muito conhecida na direita aqui, olha só, na praça da imprensa, e agora cruzando novamente aí, novamente não, né, cruzando a Desembargadora Moreira onde a gente vinha. Passou o ônibus aí, dois, é uma velocidade gigante, táxi, e tudo mais, ainda bem que eu já tinha saído ali do meio. outro ponto escuro, né, tem muitos pontos escuros, gente, aqui na, no Dionísio Torres, né, que é o bairro onde estamos, e aqui tem várias torres, né, de rádio, televisão, é, gente, o sinal fechou, mas nós já tínhamos passado ali a faixa e concluímos aqui a nossa passagem. Então, existe, é, nessa região, as torres de televisão e rádio, é, de maior frequência, né, é, no estado do Ceará. Então, temos aqui a Jangadeiro, bem aí na frente, na esquerda, aqui na direita, do lado que acabamos de passar, vimos a torre, é a Rede TV, temos na Desembargador Moreira, também, do grupo Rádio Cidade, aonde tem, é, é uma, na verdade, é uma filiada, né, da, da Record, a Rádio Cidade, como também existe ali a Verdes Mares, que é uma filiada da Rede Globo, a Jangadeiro é uma filiada do SBT, é isso aí. Então, existe aqui as, as filiadas das televisões brasileiras, e também toda essa, essa torre de televisão, que tem uma filiação nacional, ela também transmite aí, um sistema de rádio AM, como também FM. A rádio AM está quase extinta em todo o país, está virando tudo FM, isso foi um projeto aprovado aí, na Câmara dos Deputados, há alguns anos atrás, e é só questão, questão de tempo aí, para migração total, das rádios AM, para as rádios FM. então, a gente vai seguindo aqui, nesse emaranhado, de torres, e televisão, e rádio também, como um todo. Um trânsito lento, demais, aqui na Antônio Sales, o horário, nesse horário está normal, essa lentidão, nesse trânsito aqui, e o verdadeiro intuito nosso, é deixar uma atualização, para você que conhece Fortaleza, conhece aqui a região, e para você que não conhece, vai ter noção, como é que é, esse ponto aqui da cidade, esse bairro, Dionísio Torres, de onde saímos ali, o Deota, o Deota, e agora Dionísio Torres, e você vai tendo noção, você que não conhece Fortaleza, como é que é, a movimentação, da nossa querida cidade. Como tenho falado, em outros vídeos, e você pode perceber, Fortaleza é uma cidade, muito plana, não tem subidas, ou descidas, existe algumas subidas, mas muito, branda, digamos assim, com uma diferença, de nível, de um ponto para outro, aonde existe subida, ou descida, uma diferença de nível, bem pequena, e essa cidade, é uma planície, como tenho falado, em outros vídeos, aqui no canal. Então, muito grato a você, muito agradecido, pela receptividade, que a gente tem, aqui no canal, pelos comentários, construtivos, e peço a você, se tem simpatia, se inscreve, no nosso canal, e se você gosta, realmente, aí, do nosso conteúdo, deixa, um like, se você tem alguma, algo, a reclamar, faz uma reclamação, deixa aqui, que a gente vai se aperfeiçoando, é que tudo isso que a gente faz, a gente não tem, assim, roteiro, não tem, o roteiro, por onde iremos passar, a gente vai traçando o trajeto, aí, da forma que vai dando, para ir com o trânsito, né, e, assim, o assunto, a pauta, digamos assim, do conteúdo, a gente também vai, narrando, o que vai vendo, então, é uma coisa, assim, meia, crua, digamos assim, é uma coisa, sem, é, programação, a programação, é ligar a câmera, e ver o que está acontecendo, então, sai assim, a coisa, bem, origem, né, bem, sem muita montagem, sem muita edição, e sai um vídeo, aí, cru, cruzinho, aí, para que possamos, ver, realmente, por onde estamos passando, se está bom, assim, para você, muito bem, se não está, deixa nos comentários, o que, que que possa, o que que possamos aperfeiçoar mais, né, para tentar melhorar, porque, não tem jeito, a gente faz aí, da maneira que vai dando, e, vocês vão recebendo aí, a gente vai entregando aí, aquela coisa bem, assim, bem sem adição, e, às vezes, talvez exista, pessoas, né, que, queira coisa mais arrumadinha, mais, mais detalhadazinha, também, o, o assunto, a pauta, né, o comentário que a gente vai fazendo, mas, assim, vai, deixando aí, nos comentários, o que que precisa melhorar, melhorar, essa é a palavra, o que que precisamos melhorar, para que a gente possa, passar para vocês, entregar a vocês, um conteúdo, assim, mais, mais adequado, mais adequado, que, que você possa ver, e, realmente, gostar ali, e, ficar satisfeito, é o que a gente quer, entregar uma coisa, bem bacana, pelo menos, uma coisa, eu sei, a gente entrega a coisa, bem verdadeira, isso, é, as câmeras, não mente, a gente narra, o que vai vendo, e a gente entrega, realmente, uma coisa, bem verdadeira, e isso, é real, mas, no tocante, a qualidade de imagem, né, e, mais algumas coisas, aí, vocês, deixam nos comentários, aí, que a gente vai tentando, é, entregar, o melhor possível, gente, parado, realmente, aqui, o trânsito, e eu, levando vocês, na conversa, é, como diz mamãe, embromando vocês, eu não sei, se vocês já ouvem, essa palavra, embromar, embromar, é ganhar tempo, gente, para mamãe, é, ganhar tempo, e, vamos embromando vocês, aqui, vamos ganhando tempo, para que possamos ver, essa avenida, que prédio lindo, aqui na esquerda, que iluminação, legal, e o trânsito, agora, andou um pouquinho, e a gente vai vendo, esses telões, né, de LED, que tomou lugar, ali, da, daquelas, aqueles comercial, nos outdoor, e, chegamos, na, Virgílio Tavra, é, e a Virgílio Tavra, avenida, muito movimentada, que que é isso, tô ficando louco mesmo, gente, já passamos, da Virgílio Tavra, é, tô ficando louco, confundi aqui, nossa, já estamos na acalma, chegando aqui, nesse, mega distribuidor, e, já estamos, no finalzinho, da, Antônio Salles, a Virgílio Tavra, é, onde tinha aquele prédio, aqui, acabamos de passar, com aquela iluminação, linda, na esquerda, né, e, agora sim, agora estamos, terminando, é, e vamos chegar ali, terminando, Antônio Salles, iremos, chegar, na engenheiro, Santana Júnior, mas, está engarrafado, não está de brincadeira, é, o trânsito, hoje, está carregado, demais, aqui, nesse horário, agora, deu uma melhorada, mas, aqui, tem um gargalo, grande, olha só, no início, desse viaduto, aqui, que segue, na direita, para, engenheiro, Santana Júnior, por baixo, também, vai, para engenheiro, Santana Júnior, mas, do lado, que seguimos, aí, para o bairro, Guararapes, onde estamos, aqui, na direita, existe um viaduto, grande, que segue, sentido contrário, na, engenheiro, Santana Júnior, esse viaduto, está na nossa direita, e, nós temos, que se manter, nesse local, porque, nós, iremos, acessar, a, Santana Júnior, é, lado contrário, que iremos, ali, para, o Iguatemi, então, está localizado, vocês, se localizaram, você que conhece, aqui, estamos, bem, embaixo, da, passarela, é, desse local, e, parado, completamente, o trânsito, é, que tem um semáforo, aí, na frente, esse semáforo, de pedestre, nesse horário, com certeza, existe, alguns pedestres, aí, usando, esse semáforo, né, essa faixa de pedestre, aí, com o semáforo, e, é, cada passagem, é, então, dado um tempo, aí, para o, para o pedestre, e, aí, os carros, já tem que passar, em, 30 quilômetros, é a velocidade, nesse ponto, aqui, mas, no momento, com certeza, são muitas, as pessoas, que estão acessando, é, o botãozinho, ali, do semáforo, né, para fazer a sua passagem, na faixa, por isso, desse engarrafamento, todo, tem, muitos prédios, aqui, na esquerda, é, e, tem, um, grande supermercado, farmácias, também, aqui, na direita, e, geralmente, é um horário, que as pessoas, descem, os prédios, aí, da esquerda, e, vão fazer, algumas compras, né, aqui, nessa direita, por isso, dessa movimentação, de pedestre, aí, e, a gente vê, olha só, o sinal piscando, ali, é, que tem alguém passando, e, realmente, dar, esse engarrafamento, acontece, esse engarrafamento, nesse ponto, nesse horário, em outro horário, é normal, essa passagem, só que, bem lento, a velocidade, é, exatamente, aqui, ó, exatamente, nesse ponto, aqui, onde as pessoas, estão passando, aqui, escuro, porque, nós estamos, bem embaixo, desse viaduto, da engenheira, Santana Júnior, e, a gente vê, né, que, está, totalmente, engarrafado, aí, aí, já, são, aqueles carros, que, estão, chegando, no Shopping, Guatemi, a gente vê, que, está, completamente, parado, nesse ponto, existe, um retorno, por baixo, desse viaduto, aqui, olha, a engenheira, Santana Júnior, também, congestionada, né, do outro lado, aí, na esquerda, e, totalmente, parado, nesse horário, nesse ponto, em Fortaleza, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tudo é bom!